E tá acontecendo aqui na Capital mais uma edição da Feira do Livro, você já ouviu falar com certeza, né? Já comprou presente de Natal? Que tal aí dar um livro de presente? É uma ótima dica. Essa é a 34ª edição da Feira do Livro em Florianópolis. Só nesse stand onde nós estamos estão 15 mil exemplares. Tem livros aqui, desde livros espíritas a literaturas mais atuais, livros clássicos, tem pra todo gosto. De todos os preços? De todos os preços. A partir de 5? A partir de 5 reais. Aliás, com a proximidade do Natal, tá aí uma ótima ideia para presentear alguém. Algumas mamães e vovós já estão fazendo isso. Até mesmo porque é desde cedo que se deve incentivar o hábito da leitura. Tô vendo que você veio acompanhado da sua filha pra ela comprar um livro. Fundamental incentivar desde cedo, né? Totalmente, assim. Vem de casa, não adianta. Assim, tipo, desde pequena, no primeiro ano dela, eu dava um brinquedo e junto um livro. Mesmo que ela não sabia ler, pra ela ir se identificando com o livro. Todas as vezes que tem a Feira do Livro, eu venho trazer meu neto, que ele gosta muito de ler. A Feira do Livro vai até o dia 23 de dezembro e fica aberta das 8h30 da manhã às 8h30 da noite. A expectativa da organização é que 90 mil pessoas visitem o espaço que está montado, ao lado do terminal de ônibus, no centro da capital. Tchau.